Um sinônimo de ostentação dos anos 90, a Mazda lança o Miata. É, o Roadster que é ícone até hoje e tendo aquele momento de nostalgia, no meio de dois Miatas não tem como lembrar a vida nos games, né? Sabe aquela música lá? Riders on the Storm. Bora de clássico? Clássicos Net Motors, é agora! Lançado no Japão em 1989 e também nos Estados Unidos, só que no Japão ele é conhecido como Roadster e nos Estados Unidos como Miata. E para me ajudar nessa história incrível e para conhecer mais esse ícone, eu tenho que convidar aqui, Marcelo, por favor, quero agradecer o Clube do Miata. Então galera, está aqui embaixo o Instagram da galera aqui do Clube Miata. E o Marcelo também cedeu aqui o seu carro, que sensacional esse seu carro, parabéns pelo carro. Muito bacaninha, né? E também eu quero agradecer o Marcos, que ele, ó, cedeu para a gente aqui o Miata.90, segue ele lá. Ele cedeu aqui essa peça rara, que esse aqui foi a primeira versão, mas da primeira geração, é isso aí, né? Esse é o 1990. Como que começou o Miata? Ele seguiu o conceito dos Roadsters ingleses e italianos da época, que tinham... Sim, na década de 60, né? Na década de 60, 70, comecinho de 80, que pararam de ser fabricados e o mercado ficou carente desse tipo de produto. De Roadster, desses carrinhos que investem, né? Exato. E um jornalista chamado Bob Howe, em uma conversa com o presidente da Mazda, falou, olha, por que vocês não fazem o Roadsters no padrão dos ingleses, dos italianos da época? E aquela ideia ficou na cabeça deles. Passados alguns anos, a Mazda contrata esse jornalista, Bob Howe, para ser um gerente de projetos. E, obviamente, entre desses projetos que ele gerenciava, ele conseguiu colocar o Holders, que é baseado no Spitfire, principalmente no Lotus Elan. Eu li um artigo sobre uma filosofia que eu vi que a Mazda, ela não é simplesmente um carro. Ele trouxe uma filosofia chamada Jimbo Itai? Exatamente. O que é essa filosofia japonesa? A filosofia Jimbo Itai é, basicamente, a interação entre o cavalo e o cavaleiro. Tem aquelas competições, guerras, que o cavaleiro vai andando o cavalo em uma alta velocidade, com um arco. Então, o cavalo tem que saber o que o cavaleiro quer, e o cavaleiro tem que dizer o que ele quer do cavalo, e o cavalo responder. É uma transmissão de sentimento e um relacionamento entre o cavaleiro e o cavalo, né? Exato. E a Mazda trouxe isso aqui para o Miata? Se você pegar a sensação da direção, o câmbio, a posição de freio, acelerador, embreagem, você percebe que o carro, você veste o carro. Sobre a leveza ao dirigir, o dinamismo, tudo que esse carro passa para o condutor. É de se esperar, porque ele é um carro bem compacto, né? Exato. As dimensões e tudo. As dimensões dele, então, para você que está em casa, as dimensões dele, ele tem de comprimento 3,97 metros, largura, ele tem 1,67 metros, e esse conjunto inteiro chega a pesar 980 quilos. É uma parte específica do projeto, fazer o carro leve. Leve, exato. Esse design arredondado e esse charme. Na época, era muito marcante. Muito marcante. Alguns carros já tinham na época, mas esse carro trouxe para um patamar diferente, principalmente com esses faróis redondinhos. É praticamente o carro sorrir para você o tempo todo. É, não, ele está, é um carro que ele está andando nas ruas e está alegre, né? E essa daqui é a primeira versão, que é em 90, ele lançou em 89, começou a ser vendido em 90, que é essa versão que nós temos aqui. Qual que é a mecânica que tem nesse carro? Esse carro tem um motor 1.6, 4 cilindros, proveniente de um outro modelo da Mazda, que foi reprojetado, redesenhado para ser longitudinal, um câmbio também longitudinal de 5 marchas. E esse que era o padrão de lançamento da época. Então, Marcelo, existe poucas diferenças referentes ao 90 para o 95? Sim, as diferenças são mínimas. É um refinamento de projeto, como eu falei, e a parte interna é um pouquinho diferente, que você consegue visualmente ver algumas diferenças. Vamos ver! É, Marcelo, esse carro aqui, ele parece que é feito igual o Terno em alfaiataria, né? Ele veste bem o carro, eu tenho 1,75m, então o carro está, para mim, eu estou muito confortável. Mas eu vejo que tem um limite aqui, se você estiver acima de 1,90, pode ser que complique um pouco, né? Apesar de ser um carro feito para o mercado americano, a estatura média é um pouco mais alta que o resto do mundo, ele tem um limite de conforto aí. O que tem de diferença dessa primeira versão aqui? O que já vem conquistando o mercado? Esse carro, você vê, já tem airbag no volante, você tem, esse aqui é um modelo automático de 4 velocidades e o painel tem essa parte mais retilínea, que muda um pouco para a versão mais recente. Mas os modelos são muito parecidos. Uma coisa que é bem diferenciada aqui é isso aqui, ó. Esse quebra-sol que você abre ele em duas etapas, olha isso aqui. É chique ou é, pessoal? E eu quero ir para o outro carro, que eu quero ver a diferença, tudo que mudou. Que estamos falando ainda da primeira geração. Primeira geração tem dois modelos. Vamos lá, pessoal. Essa aqui sai? Isso aqui sai, é uma capota de fibra, era um opcional da época, muito desejado na época. E essa aí tem quatro pontos, seis pontos de fixações que você tira para usar o carro como tem que ser, conversível. E bem simples. Muito simples, se a gente quiser a gente tira aí. Ah, vamos tirar. Ah, e aqui joga para trás. Não, é bem simples mesmo. E se a chuva vier, dá para correr com a capota. Você tem a capota de lona. Ele veio por importação independente ou veio por importação pela Mazda mesmo? Qual que é o histórico dos dois carros, se você conhece? Enquanto a Mazda estava presente no Brasil, ela trouxe oficialmente esse modelo. Mas ela trouxe a partir de 93. O carro foi lançado em 90. Nesse período, houve algumas importações independentes, que é o caso desse que a gente acabou de ver, em 1990. Aquele ali veio dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, uma importação independente. E esse daqui não, esse daqui já é uma versão tropicalizada para a nossa legislação, para todas as características do mercado brasileiro. Tem algumas diferenças internas, mas é mais em função da evolução, pequena evolução do modelo. Então, pessoal, vou convidar vocês a entrarem no carro do Marcelo. Eu já percebi que há algumas pequenas diferenças. Lógico, sem contar com o volante e os bancos, esse painel está mais arredondado. Então, por causa da legislação, eles adicionaram o airbag para o passageiro. Ele tem atrás de você, a gente me comentou, tem uma barra também, que é para efeito de colisão traseira. A gente acha que é para reforçar o cockpit, mas é para manter a estrutura do carro, em caso de colisão lateral. E aquilo que você gostou tanto, eles tiraram. Já não tem aqui. Olha que legal. Olha só que charmoso. E a visibilidade do carro é sensacional. E os faróis abertos servem como referência também, até o bico do carro ali, que o bico dele cai um pouco ali, entendeu? Então, você tem que... serve como referência também? A gente está acostumado a lidar com os sedãs daqui. O carro é bem mais comprido do que a gente está acostumado a dirigir. E nessa versão aqui, ele vem equipado com um câmbio de cinco velocidades manual. Um câmbio manual de quatro marchas mais uma overdrive. Cinco marchas. Ah, então a quinta marcha é só mais para a estrada, que é o caso da quarta marcha do automático. Exato. Esse aqui, por ele ser o 95, ele já veio com a nova motorização 1.8, de 115, 120 cavalos. Exato. E já tem até essa barra de antitorção, né? É, isso aí é uma barra que foi adicionada para dar um pouco mais de rigidez ao monobloco. Esse aqui, você vê que ele já tem ABS. Sim. Além de ter o ar-condicionado, direção hidráulica, tudo que tenha conforto na época e hoje em dia também. E é sentido muita diferença do 1.6 para o 1.8? Tem uma boa diferença. Eu já tive um 1.6, principalmente no torque. Você não precisa trabalhar muito o câmbio para andar na cidade. Ou seja, você põe uma segunda, terceira, você consegue andar bastante tempo. No 1.6, quando entra o ar-condicionado, às vezes ele já sente um pouco. No 1.8, ele não tem mais essa pequena deficiência, né? Ele veio daqueles holdzers ingleses, que o pessoal até brinca que os carros tinham muito problema, muito vazamento disso. O Miata, ele além de ser um holdzer, ele tem a qualidade do carro japonês. Sim. Mas esse aqui já tem 30 anos. Então, algumas coisas ao longo do tempo vão se degradando. Por exemplo, o radiador, que ao longo dos 30 anos, essa parte plástica, ela vai ficando quebradíssima. Vai ficando ressecando e vai quebrando. Ela até fica mais esverdeada, vai quebrando. Os pistões de embreagem, que ao longo do tempo, se você não tem o cuidado de trocar o fluido de embreagem, ele vai também degradando. O que dá problema são os consumíveis. Um radiador, você espera que não quebre, mas acontece esse detalhe. Mas o resto são coisas consumíveis. Como você falou, bomba de combustível, com o nosso combustível, uma hora ela vai falhar. São revisões periódicas. Exato. Sempre tem que manter a sua revisão periódica. Então, para você que está acompanhando, está de olho no Miata, fica atento nesses pontos aí que o Marcelo está passando para você aí. E é uma dor de não termos a continuidade desse carro aqui no nosso Brasil, né? É, da terceira geração, tem uma dúzia, dez ou doze carros de importação independente. E dessa nova geração, que é um carro sensacional, eu sei que tem uma só exemplar que foi importada independentemente. Você que tem esse um exemplar e estiver assistindo, manda um direct para a gente aí, que vai ser um prazer de apresentar seu carro. Marcelo, muito obrigado. Eu quero agradecer você, o Clube Brasil, o Miata. Eu quero também convidar o Marcos. Marcos, obrigado aí por ter emprestado aqui. Que máquina maravilhosa. Foi a primeira geração, a primeira versão da primeira geração. E galera, comente aí nas nossas redes sociais, segue a galera aqui. E ó, acompanhe a programação do Netmotors que está recheada aí de novidades. Valeu, esse é mais um clássico do Netmotors. Fui! E ó, acompanhe a programação do Netmotors.